Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Palmeiras, torcedor do Verdão, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre a equipe do Aoli, também a equipe do Monterrey. Vamos falar do jogo que vai acontecer no sábado, a partir do qual nós vamos conhecer o adversário do Palmeiras na semifinal. Do Mundial de Clube, gente. O Palmeiras vai encarar um desses dois times que vão jogar um sábado já. É isso, no sábado. Vamos falar aqui por que a sorte, aparentemente, está do lado da equipe mexicana. Eu sempre falo que o Palmeiras e o Monterrey têm muita sorte, embora o Palmeiras pareça assim. Têm muito mais sorte do que o Monterrey. E o Verdão vai precisar realmente de muita sorte, né gente? Muita sorte, né? A sorte de novo, né? A Bel de novo, a sorte de novo. Em alguns aspectos, de repente, o acaso de novo, né? Vai ter que precisar de tudo isso porque teve gente que não fez a sua parte lá no clube, né? Mas vamos falar, neste vídeo especial, do confronto entre a Wally e o Monterrey. Dos problemas da equipe sul-africana, meus amigos. Não são poucos. Não são poucos, são muitos. E por que que, em virtude desses problemas, o Monterrey se credencia cada vez mais em tese para ser o adversário do Verdão na semifinal? Vamos falar de todos esses assuntos aí, dos problemas da equipe do Wally. Como é que a equipe do Wally vem lidando com esses problemas? Mas antes disso, eu queria pedir a sua permissão para abrir um parêntese e falar que este vídeo tem um patrocínio da 1XBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, patrocina inúmeras equipes importantes do cenário futebolístico europeu, como Liverpool, Barcelona e muitas outras. É tira como absurdamente confiável, sem burocracia, entrega rapidamente o lucro dos seus vencedores, dos seus apostadores ganhadores. É muito confiável. Eu fiz uma pesquisa, gente. Fiz uma pesquisa com um amigo meu, na Inglaterra, inclusive, para saber um pouco mais sobre essa casa de aposta, porque eu não traria qualquer patrocinador para este canal. Entende? Então, para mim, é realmente um patrocinador que eu confio. Por isso que trago este patrocínio para vocês aqui. Então, para você que curte uma aposta desportiva, eu diria, para você conhecer a 1XBet, você cadastrar usando um link que está na descrição deste vídeo e também o código promocional UANCHIJOSA para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Aí, eu já sou cadastrado no JOSA, o que eu faço? Me descadastro para cadastrar? Não, não... Entendeu? Não vou sugerir que você faça isso. Mas fica a dica aí de aposta para você. Na 1XBet, você vai encontrar os grandes jogos do futebol mundial, gente. E também aqueles jogos que, aos nossos olhos, são grandes. Hoje, por exemplo, vai ter um jogo interessante às 16h30 pelo Campeonato Gaúcho. O Grêmio vai encontrar com o São José. O Grêmio está bem nesse começo de temporada. Acredito na vitória do Tricolor dos Pampas nessa partida. Às 17h30, o Cruzeiro vai encarar o América. O Cruzeiro está realmente se remodelando. Alguns reforços muito pontuais. Mas eu diria para você que, se eu fosse apostar nesse jogo, eu colocaria vitória ou empate do América. É isso mesmo. Vitória ou empate do América. Não apostaria em gols, mas em vitória ou empate. Do América. Flamengo vai encarar o Boa Vista. Flamengo estava jogando com um time bastante jovem de garotos. Alguns titulares jogarão o jogo de hoje. O Flamengo, de certa forma, vem de uma pequena pressão aí porque não venceu outro jogo. Acredito na vitória do Flamengo hoje contra a equipe do Boa Vista. Jogo que vai ser às 18h, às 21h35. Clássico paulista. Clássico entre Santos e Corinthians. Na Vila Belmiro, para mim, é empate. Ou vitória do Corinthians, meus amigos. E no mesmo horário, o Vasco da Gama, que começou bem essa temporada, vai encarar o Nova Iguaçu. Em São Januário, para mim, é vitória do Vascão. Fechando parênteses. Então, se você não é cadastrado, usa o link que está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Tá bom, minha gente? Fechando parênteses agora e voltando a falar de Auali e Monte Rei. O Auali vem enfrentando inúmeros problemas. O Auali chega ao final de 2021 jogando muito futebol. Muito futebol. Em três ou quatro oportunidades, eu pensei em fazer um vídeo analisando o Auali neste canal. Mas eu descartei nas três oportunidades, três ou quatro oportunidades, três na verdade. Por quê? Porque a equipe sempre estava acumulando problemas, gente. Toda hora tem um problema no Auali. Incrível. É uma equipe que joga no futebol. Absurdo. Absurdo. Trata uma bola com muita delicadeza, com muita intimidade. Para mim, é uma equipe que dificultaria demais para a equipe mexicana. Ou para o Palmeiras, caso fosse o Palmeiras, o primeiro adversário do Auali. Porque tem um toque de bola. O Auali, para vocês terem uma ideia, o Auali é um tipo de equipe dessas equipes do mundo que praticam esse jogo de tramar o tempo inteiro ali no entorno da área do adversário, no último terço do campo. Essa equipe de muita posse de bola, que fica quase sempre tramando ali, trabalhando ali no entorno da área do adversário, no mundo inteiro, é uma das que melhor executa o jogo defensivo. É isso mesmo. Mesmo o tempo inteiro estando ali no entorno da área do adversário, o Auali é uma das equipes que tem um dos melhores sistemas defensivos do futebol mundial dentre essas equipes que praticam esse tipo de jogo. É muito interessante. Quase não levava gols no campeonato egípcio. Não levava gols. E aí os problemas começaram com tudo a chegar ao Auali. Primeiro foram problemas de lesões. Só que esses problemas de lesões não afetaram o jogo do Auali. Continuava jogando muito bem. O que mostrava que a equipe é sobretudo uma equipe e menos os seus jogadores e menos as suas individualidades. Aí a equipe começou a perder alguns jogadores por outros problemas. Continuou do mesmo jeito. Aí veio a Copa Africana de Nações. Levou vários jogadores ao Auali. A equipe continuou jogando um futebol bastante interessante também. Só que ao mesmo tempo começou a ter outras lesões. E aí a equipe começou a se abalar. O futebol começou a cair. O último jogo antes de ir para os Emirates foi contra o Smohr. A equipe perdeu. A equipe perdeu de 3 a 0 no Smohr. E não conseguiu. Há muito tempo não levava 3 gols. Há muito tempo. Gente, para vocês terem uma ideia, no campeonato egípcio há muito tempo é que a equipe não perdia para vocês terem. Quanto mais de 3 gols. Então parece que a equipe começa realmente a se sentir. E aí houve, por exemplo, uma entrevista do Tétimo Sul-Africano falando que as coisas estavam sob controle. Estavam voltando a ficar tudo sob controle. Que havia tido uma boa conversa com os jogadores. Que o treinamento estava muito bom. E que havia uma confiança de que a equipe conseguiria lidar com os problemas. Aparentemente essa confiança tomou conta também da torcida egípcia da equipe do Auali. Que é um monstro, gente. É enorme. Gigantesco ali na África, gente. É um time de massa ali do futebol egípcio. E aí o que acontece? Quando tudo parecer que as coisas andariam inclusive com a seleção egípcia quase sendo eliminada da Copa da Copa Africana de Nações pela equipe do Marrocos o que faria com que os jogadores chegassem mais rapidamente à equipe do Auali eis que outras lesões começaram a aparecer e a equipe parece que dessa vez não consegue mais reagir. Aparentemente parece que o moral foi afetado. E não somente isso, gente. A Covid chegou pesado na equipe do Auali também. E aí o que acontece? Nesse momento olha só vocês a equipe do Auali vai encarar o Monte Rei com 12 baixas. É isso mesmo. A equipe do Auali vai ter 12 desfalques contra a equipe do Monte Rei. 12, meus amigos. 12. Evidentemente que um deles é reserva e tal. É quatro deles que ainda estão disputando o Campeonato Mundial Africano de Nações da Copa Africana de Nações e sobretudo os problemas de lesão e também os problemas de Covid. São vários jogadores afetados pela Covid o que significa que até sábado por exemplo podem ter outros jogadores. Para você ter uma ideia se não fosse tão amarrado essa coisa tão enfaixada do Mundial o jogo poderia não acontecer poderia demorar um pouco mais mas evidentemente que isso jamais aconteceria. então a equipe do Ali tem problemas e isso pode facilitar muito a vida do Monte Rei meus amigos. Então é o Monte Rei tendo um pouco de sorte já que o Monte Rei é uma equipe de sorte embora para mim não tem mais sorte do que o Palmeiras. A equipe do Monte Rei viajou com 14 jogadores 14 jogadores por quê? Porque tinha 10 jogadores se vindo às seleções e além disso a equipe o técnico Agui pediu dois jogadores do time B dois jovens do time B que nunca nunca jogariam nunca seriam escalados além disso ele convocou mais três jogadores reservas que estavam praticamente fora do Mundial jogadores que nem entram na equipe nunca jogam fazem parte do elenco mas sobretudo para treinar ele também levou esses três jogadores por quê? Porque a equipe precisava ter jogadores para fazer treinamento olha como a FIFA prejudicou o Ali como a FIFA é burra porque na verdade a competição é dela é uma competição que ela banca é uma competição que ela acha muito importante que ela fica tentando patrocinar o tempo inteiro só que aí ela não ajuda o clube no momento desse ela poder por exemplo gerar uma regra e falar assim nessa data FIFA em especial as seleções não poderão contar com os jogadores das equipes que vão para o Mundial poderiam simplesmente fazer isso mas não então o que acontece o Monterrey está muito prejudicado o Hector Moreno que é um jogador interessante zagueiro ele estava jogando contra o Panamá ele levou o cartão amarelo ficou praticamente suspenso na próxima partida e aí é o seguinte ele já tinha o amarelo não podia levar outro amarelo como ele levou o amarelo ele pode viajar mais cedo porque o acordo que havia os jogadores que não foram utilizados deveriam se apresentar à equipe o mais rápido possível então ele não vai ser aproveitado pela seleção mexicana para o próximo jogo e ele está viajando já para para os Emirates inclusive que tentam chegar a tempo para jogar no sábado contra a equipe do Hawali alguns falam inclusive que o cara é tão Hawali tão, quer dizer tão Monterrey tão torcedor do Monterrey que provavelmente até teria forçado o cartão mas não eu não acredito muito nisso agora o fato é que é sempre essas suspeitas em relação ao time mexicano porque eles são muito loucos para o Mundial de clubes no México e também no clube Monterrey isso é muito sabe é o quinto torneio mundial que o Monterrey vai disputar gente essa equipe ela começa a se planejar para ser uma equipe poderosa em 2008 quinto mundial e tem grandes potências no futebol mexicano gente quinto mundial da equipe do Monterrey que duas oportunidades chegou a semifinal o objetivo agora é no mínimo chegar a final e para chegar a final vai ter que bater a equipe a equipe africana acho que pode cada vez mais é favorito para mim é favorito vai passar os jogadores que estão servindo a seleção vão chegar em cima da hora absolutamente em cima da hora talvez nem jogue contra o Oale talvez jogadores como o Frindes Mori não jogue é muito provável que o Oale tenha um time alternativo mas evidentemente que eles irão para o banco de reservas e caso a equipe precisa tenha necessidade eles entrarão depois no decorrer da partida mas para mim o Oale já em tese já passou está na semifinal para encarar o Palmeiras é o caso agora do Verdão estudar ainda mais estudar ainda mais a equipe a equipe mexicana para saber lidar com ela na etapa de semifinal do Mundial de Clubs é isso meus amigos obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final a equipe mexicana e aí tá